Olá galera, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando, um canal que tem compromisso com o conhecimento. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um review de um multímetro analógico, para variar. Quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente gosta desses carinhas, né? Os multímetros analógicos. Eu fui o pioneiro, pessoal, o primeiro, vocês vão ver nos reviews, a trazer o multímetro analógico T88C, um excelente multímetro analógico. Pode procurar nos vídeos aí que tem, você que ainda não é um seguidor do canal, tem vários vídeos sobre o T88C, um excelente multímetro. Eu fui o pioneiro, depois veio algumas pessoas, alguns colegas e colocaram também alguns reviews. E hoje eu vou ser pioneiro e mais bom, o multímetro analógico. Chegou agora para mim, está fresquinho, não resisti para fazer, vou fazer agora o review. Acabei de chegar, receber agora à noite, eu estou aqui à noite, né? Vou pegar aqui. Não vem bem embalado, comprei ele, mas veio com a caixinha um pouco danificada aqui, mas veio lacrado, essa loja aqui lacra, tá? Então, vamos lá. O que é esse aqui? Ele é um samba, multímetro samba, não é não. Só marca, tá, pessoal? Não é um samba. O multímetro samba do Nike, desse aqui, um samba original, você vai pagar aí R$ 1.500,00 no mínimo. Isso no AliExpress, aí você vai pagar mais 100% de imposto, vai pagar R$ 3.000,00 no multímetro analógico samba. Esse aqui não é um samba, custa bem menos que isso, tá? É pirateixo, como todos os equipamentos da China, né? Mas, algumas coisas me chamam atenção. Ele vem aqui um manual, o manual dele é um photocopy, em inglês, mas é tudo que tem no multímetro analógico, então, aí eu tenho aqui a fera e uma ponta de prova. É a caixinha, se você quiser aqui, em volta aqui, com fita adesiva, dá para dar uma reforçada e fica legal. Ele é o KH965, tá? KH965, tá? Esse é um multímetro que não tem no Brasil, tá? Você pode procurar MercadoLibre, você pode procurar Shopee, você pode procurar onde você quiser. Pelo menos onde eu procurei, não tem, tá? Se tiver, agora tem, né? Tem isso aqui. É isso aí, galera. Tá. Ele vem com a ponta de prova bem simplesinha, tranquila, tá? Vamos ver aqui, um multímetro de baixo custo. Aí, tem a fera aqui, tá? Olha que coisa linda. Babem os que são loucos por multímetro analógico. Desafio você aí, ficar olhando nele um pouquinho, e veja algumas diferenças nesse multímetro, galera. Tem uma delas que me chamou a atenção, tá? De uma forma, assim, irresistível, tá? E eu tive que pedir esse bichinho. Ele é o único multímetro que tem isso aqui, ó. Mede 20 amperes AC e 10 amperes DC. 20, pessoal. Tem duas escalas de corrente alternada e contínua. Então, se você for medir 20 amperes, você vem aqui na faixa de 500 miliamperes, mas já com o borne mudado, né? Você vai medir até 20 amperes. E até 10 amperes em DC. Vamos mudar a escalinha aqui, então. Se você quiser, por exemplo, aqueles que trabalham com micro-ondas, pode medir a corrente do micro-ondas com esse multímetro. Só colocar nesse, só não pode mudar. Errar a escala. Tá vendo? Tem as luzinhas, ó. Você vai colocar aqui no 20 amperes, deixa o comum aqui, o vermelho aqui, e vai medir a corrente. E corrente como qualquer outro multímetro. E também, ele traz output. Duas características inéditas em multímetro analógico. Ele tem 20 amperes e output. Normalmente, ele vem assim, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Ele vem desse jeito, o multímetro analógico. Só 10 amperes ou com output. Né? Aqui no caso, eu vou mandar um aqui pra vocês verem. Tá? Deixa eu ficar aí o meu vítimo de lá. Tirar os um aqui. Esse cocai aqui, por exemplo, vem com output. E esse cell, ó, vem com 10 amperes, mas não vem com os dois. Né? E esse, esse kh965, que já já vai estar cheio de piratation por aí, né? Ele já é um piratation, né? Ele vem com essas duas escalas, output e 20 amperes. Ele também tem, já, os conectores aqui pra você medir ganho de transistor. Excelente. Agora. Agora, pessoal, babem vocês. Olha isso daqui, ó. Ele tem teste pra controle remoto, galera. Completíssimo. Você vem aqui, tá? Tem aqui uma símbolo do controle remoto, você coloca aqui, tá? E, simplesmente, vem e, ó. Testa o controle remoto. A maioria dos padrões, ele aceita. E ele tem também o descanso aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui. Um zoomzinho. Ó. Ele tem um descanso e o descanso dele é regulável. Você pode deixar um ângulo mais em pé, por exemplo. Tá? Ó. E também você pode deitar mais ele. Tá? Ele fica mais em pézinho, mais deitado. Tá? Ó. Dá pra trabalhar tranquilinho aqui nesse ângulo. Muito filé, né? Aí, pra testar o controle remoto, você só vem aqui e, ó. Ele tem um receptor aqui na esquerda e, daí, o LED que acende na direita. Ó lá. E é legal, galera, que a maioria dos multimodos que tem teste de controle remoto, você tem que se aproximar demais, né? Eu vou colocar aqui quatro dedos. Ó lá. Tá quatro dedos aqui, a distância. Ó. Vou até afastar mais um pouquinho, ó. Bem alto, ó. Um palmo. E tá medindo o controle remoto, ó. Tá? É só você aqui, ó. Tem que ser no ângulo reto, tá, galera? Tô aqui apertando. Aí, você vai, pra você testar o controle remoto, né? Tá vendo quais são as teclas que... E é legal que ele pulsa, tá? Quando ele pulsa, é porque ele tá recebendo os códigos dele. Legal, né? Então, vários diferenciais no multimodos. Me chamou muita atenção, tá? E... O legal nele, eu vou tirar, vou fazer os testes com a ponta dele mesmo. Você coloca aqui, ó. Normal, né? As pontas. Primeira coisa, quando você tá trabalhando com o multimodal lógico, você vai ajustar aqui o infinito. Pra quem não sabe, o multimodal lógico à esquerda, que chama-se infinito, e à direita chama-se fundo de escala, tá? Talvez, algumas medidas vão dar diferença pra vocês por causa do ângulo da câmera. Tem um erro que chama paralaxe, que depende do ponto de vista que você olha na agulha, tá? Mas aqui, tá? Você vai ajustar. Ele tem uma particularidade, tá? Se você trabalhar com ele deitado, você faz um certo ajuste. Aqui, ele tá ajustado ao infinito pra trabalhar deitado. Se eu erguer ele, tá? Se eu resolver trabalhar assim, eu tenho que refazer o ajuste, tá? Então, eu vou fazer que eu ajuste aqui bem. E também, como tudo que é chinês, é o contrário. No sentido horário, o ponteiro vem no sentido anti-horário, tá? Ó. Vem aqui, ó. Você tem que tomar muito cuidado, pessoal, quando você for mexer em multimodal lógico, pra não passar, tá? Então, o ajuste é muito fino, tá? Ele ajusta muito bem o infinito, tá? Ó, tá? Ajustadinho, infinito. O segredo é ajustar aqui o infinito, tá? Ajustar bem, ajustadinho. Beleza, tá? Sempre que for medir alguma coisa na escala ômica, a gente deve ajustar o fundo de escala, tá? Melhorar a luz aqui, ó. Tá legal, não. Meu... Já sabe, se você ajusta tudo antes de começar o vídeo, né? Aí, depois que você começa o vídeo, começa tudo a atrapalhar. Tem uma sombrinha aqui, mas dá pra ver, né? Então, aqui eu vou na escala X1, tá? Ele tem também, pessoal, um capacímetro, mas esse capacímetro não existe, tá? Ele existe, tá? Assim, pra você medir as condições de um capacitor, mas não há capacitância, tá? Eu vou passar logo mais adiante, nós vamos fazer alguma coisa sobre ele, tá? Então, vamos ver se ele ajusta bem o zero, porque os multimodos, normalmente, de baixo custo, quando você ajusta o infinito, não ajusta o zero. Quando você ajusta o zero, não ajusta o infinito. O infinitinho tá ajustado, ó, aqui, ajusta as duas pontas, e vou me colocar no zero. Nossa, muito macio. Que delícia que mexeu. Ó, não dá aquele coice, tá? Ó, ele tem amortecimento, tá? Ó, ele não bate... ele tem um amortecedor tanto da esquerda como da direita, ele não bate, simplesmente, tá? Você não escuta aquele tec-tec dele, é muito silencioso, ó, tá? Muito bom. Muito bom mesmo, ó, o galvanômetro dele. Ele é de 50 microamperes, tá? A sensibilidade dele. Isso aqui já... Ó, isso aqui já mata tudo, tá? 50 microamperes, sensibilidade. A maioria que você vai comprar, porque ele tá de 100. Quando você for escolher um multímetro analógico, escolhe um multímetro de 50 microamperes, ó. Tem que tá aqui, 50 microamperes. Tá? Que é a corrente do que o galvanômetro precisa, tá? Pra você mexer. Então, pra ele ir da esquerda pra direita, ele consome 50 microamperes. Tem os barates aí, tá? Os mais baratos. Que são bons também, mas é 100 microamperes. Ele é mais pesado, tá? Então, ele dá aqueles coices, tá? Então, esse aqui não. Esse aqui, pra quem gosta aí de dizer, é a um ikari, né? Ó. Só que com todas as funções. Tem escala de bip, tá? Vou colocar aqui na escala de bip. Muito bom. Rapidinho. Ó. Além dele bipar, tá? Ele também, é... Ajusta... Ele mede a resistência, tá? Ó. Ele bipa e mede a resistência. Então, você tem os dois... Os dois sinais pra você, tá? Tá indo aqui a minha luz. Beleza. Vamos ver como é que ele se comporta? Pessoal, eu vou fazer um teste de fogo com esse multímetro, tá? Não vou tacar fogo nele, não. Eu tenho aqui uma placa. Essa placa eu comprei, ela. Ela é de precisão, tá? Ela serve pra aferir multímetro. Então, eu tenho aqui uma escala de tensões. E aqui resistores e capacitores, tá? Veja bem. Altíssima precisão. Esse multímetro aqui é 2,5 de precisão, mais ou menos, tá? Então, não é pra bater exatamente as medidas, tá? Vamos ver como é que ele vai trabalhar? Eu vou ligar aqui a alimentação. Eu vou começar com o teste de tensão, tá? Se queimar, já queimo já. Vou alimentar ele aqui, tá? É uma plaquinha muito bacana, tá? Eu tenho aqui tensões de 10 volts, 7,49, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro. Eu vou medir tensões baixas, tá? Vou começar aqui com 2,5 volts. Vou colocar na escala de 10 volts, descer, tá? E eu vou jampiar aqui pra mim conseguir. Então, aqui. Vamos lá. Se eu consigo aqui. Muito bem. Vou medir a tensão aqui, então. Então, a tensão de 2,498. Ou seja, 2,5. Opa, peraí. Jampiei pra 10 volts, ó. Quase que eu queimo. 2,5. Então, eu tenho que jampiar as tensões aqui pra mudar, tá? Eu não tive dinheiro pra comprar aquele automático. Do Eloy lá da... Da... Da EletroLab, né? O Eloy da EletroLab tem um bem legal, que é só dar cliquinho lá e vai... Então, ó. 2,5, tá? Vamos ver se vai dar 2. Tô na escala de 10 volts. Começo bem aqui na escala de 10 volts. Vou colocar mais pra cá. Dá um zoomzinho aqui. Exatamente 2,5, ó. Aqui é 2. E o risquinho é 3. Tá? Tá no meio. 2,5 cravado. Tá? Ó, o ponteiro tá bem... Bem ali, tá? Ó. Tem uma sombra na esquerda, mas... 2,5 cravadinho. 5 volts agora eu vou medir. Tá com ele. 5 volts. Continuo na escala de 10. 5 volts já tem que vir bem aqui, ó. Bem aqui no 20, mas é no 5, que é aqui na DC, que a gente vai medir. Gravado, pessoal. Caramba! Meu Deus! Será que é isso mesmo? 5 volts. Tem uma sombra, pessoal, ali, ó. Tá? Eu vou ver se eu consigo melhorar essa sombra. Aqui eu vou tirar um pouco. Eu vou desligar essa luz. Pera aí. Vai melhorar. Aqui, melhorou. Ó. Vamos ver se eu acender a outra. E... Ficou ruim, né? Vou ver se eu melhoro aqui. Pera aí. É, eu vou ter que ficar com essa sombra. Pessoal, tá dando 5 volts cravadinho. Ó. 5 volts. Tá? Bem na... Bem aqui, ó. Cravadinho, 5 volts. Muito bom a intenção, hein? Vou colocar 10 volts agora, que eu vou ter que mudar de escala. Eu vou usar na 10 para ver o fundo de escala dele, se eu for tá beleza. Então, bateu lá. 10 volts. Em cima. Cravado. 10 volts. Muito bom. Escala de tensão, perfeito. Tá? Agora vamos ver resistores. Eu vou colocar aqui na X1. É... Esse multímetro é 2,5% na escala de resistência, tá? Então, mesmo sendo resistores de precisão, vai dar uma diferença lá. Então, eu vou aqui ajustar bem. Aqui tem que ajustar muito bem. Dizendo na X1, que é baixo. Todo multímetro analógico tem uma certa dificuldade também de baixa resistência, tá? Com muita precisão. Tá? Beleza. Pra mim tá ajustado, tá, pessoal? Talvez pra vocês aí não pareça bem. Vamos ver aqui um resistor, então, de 10 ohms. 10 ohms vai ter que vir aqui, assim. Tá? Vamos ver como é que ele vai. 10 ohms. Ele tá medindo 9,5, tá? Tá dentro, tá? Da tolerância. Vamos medir lá 100 ohms. 100 ohms. Continuar aqui na X1 vai dar aqui no 100. O multímetro analógico tem muita precisão, pessoal. Nesse arco aqui, ó. Tá? Bem nesse arco. Entre o 50 e o 10 aqui, ó. Tá? Entre aqui o 5 e o 50. Ele tem... Nas 12 extremos ele não tem muita precisão, tá? Então, acho que eu vou na X10. Vai dar bem aqui o 100 ohms. 100 ohms, tá? 100 ohms. Vamos lá. 100 ohms. 100 ohms. 100 ohms. Vou ajustar melhor aqui, tá? Acho que tá bem ajustado, não. Vamos ver. Vamos ver. Mesma coisa que deu. Deu 9,5. Deu 99,5. Ah, beleza. Tranquilo. Então, tensão e resistência ficou filé, tá? Eu já vou desprezar isso aqui. Agora eu vou passar pra teste de outros componentes aqui. Pra testar fusível, tá? Pra quem não sabe, coloca na escala de beep. Não precisa zerar, tá? Porque você vai ter que só aquele saber de resistência mesmo. Talvez fusível tá bom. Vem aqui. Ó, fusilzinho. Perfeito. Escala de beep, tá? Agora, pessoal, o LED, tá? O LED você pode colocar na XS aqui, tá? Não precisa zerar. Tá? E você vai colocar a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo, tá? Ó, opa, opa. Ó, como acende. Acende com um brilho, galera. Muito bacana, ó. Beleza. Ou você pode pôr aqui também. Entre base e emissor. Emissor e coletor. Deixa eu ver. Eu acho que... Deixa eu ver se eu coloco certo aqui. Aqui. Ó, você pode colocar no conector ali do transistor. Ó, tá? Esse conectorzinho é bem... Ele é bem grande, tá? Então você tem que dar um toquezinho no componente, ó. Ó, o LED tá perfeito. Tá? Pessoal, tem aqui uma particularidade que ele mede também a tensão do LED, tá? Você vai ver que nessa escala aqui, ó, LV, ó. Vem na LV, tá? LV começa com 1, 2 volts, até 3 volts aqui, ó. A LV, tá? Você não vai ver o LED agora, mas eu vou enfatizar mais o motivo. Tá? Na LV aqui, ó. Você vai ver quanto vai dar a tensão do LED aqui, tá? Vou só pegar aqui a polaridade dele. Ó lá. Esse LED, tá? Ele tá acendendo com aproximadamente 2,2 volts. Tá? Ó lá. 2,2 volts. É a da direita aqui, ó. Ó lá. 2,2 volts. Ele dá a tensão que o LED acende, tá? Vou testar um diodo, tá? Um N4007 aqui, tá? Ó. Tensão direta. Ele vai dar a tensão, tá? Ó. Ó. Quer ver? Aqui é na LV, tá? Ó. Aqui é meio volts. 0,5, 0,6, 700 milivolts. Ele tá testando o diodo. Ele dá a tensão, tá? Dá a junção do diodo. Legal, não é? Ha, ha. Que massa, né, cara? Agora aqui, vou testar um transistor geral, um NPN, tá? Vou colocar aqui no bornezinho. E ele vai me dar o ganho. Só que aqui eu preciso agora ajustar o zero aqui. Aí. Então, aqui eu tô com o transistor. Ó lá. Vou medir o ganho dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, aí. Desligou aqui o vídeo, pessoal. Então, vamos lá. Tô aqui, então, com o transistor no conector. Tá? E nós vamos medir o ganho dele. O ganho aqui, ó. H-F-E, tá? Nessa escala aqui. Vai de zero a mil. Tá? Zero a mil, ó. Tá? Vamos ver aqui, então, se eu consigo conectar bem. Ele é bem chatinho, esses conectores. Até dos últimos caros é mais chato. Ó lá. Beleza. Beleza. Ó. Tá dando 380, quase 400 o ganho do transistor. Mediu filé o ganho dele. Ha, ha. Que legal. Beleza, beleza, beleza. Agora, pessoal, diodo de microondas. É hélita, diodo de microondas. Tá? Vou tirar daqui. Aqui. Coloca na X10. Tá? E... Pão. Diodo de microondas. Vamos testar, então. E... Peraí. Assim. Ó lá. Um sentido conduziu. No outro sentido, não conduz. Conduz no sentido, né? Ó lá. Igual a um diodo comum. E no outro, não. Só que aqui não dá pra ter a queda de tensão, né? Porque esse diodo é um diodo especial, né? Então, até diodos de microondas ele testa, tá? Agora, pessoal, o capacitor, tá? Quero dar uma tensão aqui pro capacitor. Eu vou testar um capacitor de 4,7 microondas. Olha só. Ele tem aqui uma escala, tá? Em azulzinho. Que na X10K ele é TX1. Tá? A X1 é o... A capacitor é o contrário, tá? Na escala ômica ele sobe a escala. A X1, X10, X100, X1K, X10K. Capacitor ele vai baixar. A X1 lá em cima, a X10, X100, tá? Ele vai subindo pra baixo. Então, quanto maior o capacitor, menor a escala ômica. Então, esse capacímetro dele, ele não dá capacitância. Mas ele me dá, tá? A condição do capacitor. Ou seja, que ele carrega e não tem fuga, tá? Então, por exemplo, na X1, aqui ele tem a escala de capacímetro até 10 microfarres aqui. Então, na X1 ele vai medir até 10 microfarres. Então, capacitores até 10, você vai colocar aqui. Daí ele tem a X10, que aqui, só multiplicar por 10. O 10, você vai ser 100 microfarres. E tem a X100. X100 vai ser 1000 microfarres, tá? Então, é só multiplicar a escala do capacímetro. Eu tô na X1, tá? Porque eu vou medir um capacitor de 4,7. O correto, tá? No T88C, que é um multímetro analógico que eu postei, ele bate aqui na capacitância. Esse não. Ele vai bater no final e vai descarregando, quer dizer? O capacitor tem que estar completamente descarregado, tá? Não porque queima o multímetro, mas porque senão não dá certo o teste, tá? Então, eu vou aqui. E eletrolítico, você deve obedecer a polaridade, tá? Que é a ponta vermelha no negativo do capacitor, tá? Já tá trançando as pontas aqui. É uma beleza. A pontinha dele é silicone, tá, galera? É bem simplesinha, mas silicone. Aqui. Vamos lá. Ó, vou testar o capacitor. Ó, bateu lá, voltou. Peraí que eu inverti as pontas. Agora sim. E ó, quando eu inverto a polaridade do eletrolítico, ele fica parado a agulha. Tá? Então, aqui, é isso aqui. Bateu, voltou, vai lá no infinito, ó. Tá vendo? Se ele bater e ficar aqui no 200 ou no 500, o capacitor está em mau estado, tá? Vou repetir o teste pra vocês verem. Tá? Ó, tá vendo? Ó lá. Ele vem lá, então, e bateu. Voltou. Tá? Ele não me dá a capacitância, mas ele me dá a escala correta que eu posso testar ele. Eu vou testar agora um de mil. O de mil, tá? Eu vou colocar na X... X100. Tá? Tem aqui a X100, ó. Tá? É bom ajustar as pontas, tá? O zero, ajustar o zero lá. Ó, beleza? Tá? Então agora, mil microfáredos vai dar aqui no 10, porque eu estou na vez de 100. Eu vou descarregar ele. Tem que estar bem descarregado. Não, volta a dizer não, porque queima o multímetro. Mas, também, né? Também pode queimar o multímetro. Ele vai dar o mesmo salto do pequeno lá, ó. Ó, ó. E volta. Ó lá. Ele é mais lento, porque é mil microfáredos. Ó lá. E vai até o infinito lá, ó. Veja só? Que coisa bonita. Aí, testou o capacitor. Então, veja bem. O capacímetro dele, ele vai servir só para te dar uma referência, tá? Se o capacitor está com fuga ou não. Ou seja, o capacitor carregou. Foi até o fim, ele está com capacitância. Aí, ele vem voltando, voltando. Se ele parar no meio, aqui, antes de chegar no infinito, ficar parado ali, tá? É porque o capacitor está com fuga. Resistor, pessoal, ele mede até 2 mega, tá? Então, eu vou medir uns resistores altos aqui. Vou colocar na X10K, que é a maior escala de resistência. Tudo que der aqui na frente é multiplicar por 10 mil. Então, eu vou ter aqui 1 mega aqui no 1K, tá? Então, eu vou testar um capacitor de 1 mega, tá? 1 mega. Ó lá. Foi certinho no 100 ali, ó. 100 vezes 10 mil, 1 mega. Em cima. Resistor de mais alto o valor, ele é muito preciso. Resistor de mais baixo o valor, ele não apresentou uma precisão muito boa, tá, pessoal? Agora, 10 mega. Vai dar bem aqui no 1K, aqui, ó. Quase nem mexe o ponteiro ali, tá? Quer ver? Ó lá. Vamos lá. Quer ver? Vem aqui, 10 mega. Ó, nem dá pra perceber que quase mexendo. Porque 10 mega, ele vai dar ali no 1K. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui mais. Vai dar no 1K, mais ou menos. Quer ver? Ó lá. Opa, aqui é 1 mega. 10 mega agora. Lá, tá vendo? 10 mega. Vai dar no 1K. 10 mega. 20 mega já é complicado. Tá bem aqui no 2, aqui. Mais complicado pra ele medir. Tá? Então ele mediu bem, tá? Passou bem aqui o meu... Como um multímetro de baixo custo, é perfeito, tá? Controle remoto. 10 ampere DC, 20 ampere AC. Você tem que tomar muito cuidado com a família de corrente, tá? Os multímetros, eles têm fusível, mas não são tão rápidos, tá? Então, como tem duas escalas diferentes de corrente, tem que tomar cuidado. Pra medir corrente, você vai tirar o vermelho daqui e colocar o vermelho aqui, tá? Nessa escala DC, até 10 ampere. Azulzinho. Ele já vem com coloridinho, tá, pessoal? Pra você não errar. Aqui você mede até 10 ampere DC. Passou pra cá, você mede até 20 ampere, tá? Tranquilo? Aí, o manual é assim, chinesinho, tá? Mas dá pra entender bem, tá, pessoal? Então ele mede com pastores até 100 mil microfares, ele fala aqui, tá? Ele consegue medir. Aí tem resistores, tá? Ele vai até 20 mega. A maioria das escalas é 2,5%. Somente na AC, que é 5%. Ele tem LI. A escala LI, pessoal. Essa escala, geralmente ela vem aqui embaixo, tá? Mas esse aqui, ele traz uma escala específica pra ele, que é a corrente de trabalho do transito, a corrente de fuga. Normalmente os múltiplos tracionais vem com uma escalazinha vermelha, que é o LU, é... Fuga, aqui, tá? Bem pequenininha. Esse aqui tem uma escala inteira só pra fuga. Olha só o que que é a fuga, tá? Você vai deixar a base aberta do transito. Esse aqui, no caso, é um NPN, tá? Então, eu vou colocar aqui a... Vou pegar uma protoboard e vou medir a fuga dele. Porque, às vezes, o transito entre coletor e emissor, tá? É a ICEO que a gente fala. ICEO é corrente coletor com base aberta, tá? Aí, tá? A gente vem aqui, você vai colocar o positivo no coletor, o negativo no emissor. Ó, quer ver? Ah, eu tô na escala de corrente, peraí. Eu ia deixar a corrente por último e acabei deixando aqui. Então, você vem e zera a escala, tá? Vem aqui, zera aqui, beleza. Agora aqui, tá? A gente mede a fuga do transistor. Olha lá. Esse... Você tem que ter o data sheet pra ver qual é a ICEO do transistor, tá? Esse transistor aqui, o BC548, ele admite, tá? É até... É... Três... Mais de três microamperes, tá? A escala é em miliamperes. Ele admite até 10 miliamperes, tá? Então, a... É microamperes, tá? Então, aqui, ó, 10 miliamperes. Ele tá com 3,8 de fuga. É normal, tá? Pra esse transistor aqui. No outro sentido, você inverte, não pode dar fuga nenhuma, tá? Tem que zerar. Tá? Já eu tenho aqui um chip... Ó, um 2N355, tá? Tá? Esse aqui, ele não pode apresentar fuga nenhuma, tá? Nenhuma. Tá? Eu coloco entre o emissor do coletor. Ó, nem numa... Não mexe, nem no outro sentido. Então, aqui, eu consigo medir nessa escala LI. Que é microamperes e miliamperes, tá? Que a gente vai testar. Tranquilo, né? Então, pessoal, tá aí. Gostei desse multímetrozinho. Muito diferencial, tá? A ponta de prova dele é daquelas comuns, mas eles capricharam aqui na... Nessa... Na borrachamento dele. Muito bom, né? Porcaria, não, tá? Muito 10 mesmo, tá? Multímetrozinho completo. Gostei dele, tá? Só que eu não vou ficar com ele, tá? Eu quero vender ele. Quero vender ele pra você. Que gostou desse multímetro. Quero mandar ele pra você em qualquer lugar do Brasil com frete grátis. E eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail. Se você se interessar por ele... Eu vou deixar o preço também na descrição. Se você se interessar por ele, me mande um e-mail, tá? Que eu já mando... Como vou proceder o estragamento, tá? Eu não vou ficar com ele, porque eu tenho muito multímetro aqui. E eu posso pedir outros, né? A loja lá me deu alguns descontos. Então eu posso vender ele pra você, tá? Se você não quiser comprar ele direto no AliExpress, né? Você pode comprar comigo, que eu mando pra você. Só que é o seguinte. Ele veio com um risquinho aqui, ó. Ele tem um risco aqui, ó. Tá? Peça atenção aqui, tá? Ele não vai riscar no transporte. Ele tem esse risquinho aqui, ó. Ele veio riscadinho. Infelizmente, tá? Se eu conseguir dar mais um zoom aqui. Ó, ele tem esse risco aqui, ó. Tá? Já veio de fábrica. Então, se você comprar ele, você vai sabendo que ele tem esse risco, tá bom? Então, se você se interessar em comprar ele, é só ali seguir os passos. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E eu mando ele pra você com frete grátis. Qualquer lugar do Brasil, tá bom? Multímetrozinho samba, mas não é samba. Com controle remoto, tá? Aqui ele tem um good aqui, ó. Escrito good, dizendo controle remoto, tá bom, né? Opa, virado o LED pro ponto A. Ah, tem que pôr uma escala aqui. Aqui. Ó, que bacana, né? Muito 10, né? Então, só, pessoal, relembrando, nessa posição você tem que ajustar o infinito. Ergueu, você tem que ajustar o infinito de volta, tá? Ele tá aí, ó. Tem o descanso. Ele usa duas pilhas AA e uma bateria 9 volts. Na X10K, ele libera 12 volts. Ele libera a soma das baterias. Se as baterias estiverem bem boas, chega a quase 13 volts na escala de X10K. Nas outras, é 3 volts, tá? Então, tá aí, pessoal. Quem quiser ficar com ele, é só seguir os passos ali da descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos. E quem não quiser comprar de mim, pode comprar na Aliexpress, pessoal, tá? Eu não vou deixar link, não, tá? Você pesquisa lá por KH965, tá? Eu não gosto muito de deixar link, porque se a gente deixar link, a gente assuma certa responsabilidade, né? Tá? Então, tá aí, pessoal. Que vocês possam curtir esse multímetro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.